Oi, agora coloca, a gente vai dar a parte da foto com você e vem pra cá, você fica ali, eu quero que você saia na foto também, isso, pessoal, opa, tá aí todo mundo tá, né? Tá, tá bom, pronto, feito esse registro aí, muito bem, beleza. Eu vou falar antes, a gente faz a parte aí, é, porque, não sei se vocês viram, mas eu coloquei, eu coloquei a foto, gente, vamos ouvir, por favor, vamos ouvir, por favor? É, é, aqui também, ó. Eu coloquei... ... e... ... e ... ... e a sua, e a sua... ... e o... ... e a sua, e a sua, e a sua... ... e a minha... ... e a minha... ... e a minha... ... e a Lerice Louheiro, que é filha da Lerice... ... parabéns, hein? ... e eu pedi a ela pra colocar... ... e a sua...